Desastre! Isso aqui é DG na Comunidade! A gente começa com uma imagem impactante. A prótese improvisada do seu Dirceu, morador do bairro Arruda, em Colombo. O marido da dona Doralice amputou a perna depois de supostamente ter pego uma infecção na água suja da chuva que invadiu a casa onde eles moram. Doralice, como que foi que o marido da senhora perdeu a perna? Ah, ele é de tanto cavocar aqui, fazer valeta e enfiar a mão aqui, se enfiar ali, tirar lixo da sazoleta. Nós falava pra ele e não ligava. Daí, como foi um dia, começou, parece um buraquinho entre os dedos do pé, né? Daí nós pensamos, ah, algum cortezinho, nada. Ele pediu pro meu neto olhar nos pés dele, meu neto olhou e falou assim, vou, não é. Ele falou, é, não é nada, é uma frieira, uma frieira que chegou a perder os pés. Uma infecção que precisou tirar a perna, amputar a perna. Precisou amputar a perna. O aposentado só trocou a prótese depois que os vizinhos se uniram para comprar, pra ele, uma prótese definitiva. Aí perdeu a perna, fez uma prótese improvisada de PVC, aí agora ele fez uma vaquinha, acho que pagou 5 mil na prótese. Tá aí, ó, abandonado, estamos abandonados mesmo. Vocês acreditam que ele tenha pego essa infecção na água suja, na água da enchente? Sim, por causa de rato, né. Esses ratos aí, qualquer coisa, bicho aí, aí pegou esse negócio. No entanto, o seu Dirceu não foi a única vítima da rua Petrel, no Arruda. A dona Nilza caiu e fraturou o punho. Eu tropecei e caí quando fui passar um buraco. E quebrei minha mão. A casa, tive que ficar com pinos, tudo fazer cirurgia. A Maylene, que acabou de realizar o sonho da casa própria, vem sofrendo com a saída de casa pela rua que hoje se tornou um pesadelo. A gente não consegue quase nem sair ali com carro, nem de a pé, que tudo atrapalha. Eu já morei nessa rua aqui, agora comprei uma casinha mais pra cima ali, tô pagando o IPTU já faz um tempo e nós vivem nessa coisa que vocês estão vendo aqui. Além do IPTU, os moradores pagam taxa de iluminação, que está bastante precária, e taxa de lixo, que pelas condições da via também é bastante comprometido. As pessoas vêm, pegam o lixo da rua, pegando lá de cima, pegando aqui de baixo, levando pra cima, porque o caminhão não desce. Não tem como, o caminhão encalha ali. O flagra da dificuldade do caminhão de entrega em descer a rua Petrel dá uma ideia do caos. José, é o seguinte, eu acompanhei a sua descida toda aqui na rua e em alguns momentos eu fiquei com medo. Você aí na cabine, como ficou, meu? Ah, é difícil descer aqui, essa rua é muito difícil. É? É, sofrido bastante. Aliás, ali você pegou uns bracos, umas valetas gigantescas. Aqui dentro do caminhão não tem perigo, meu, na hora de descer ali tem que ter habilidade, hein, cara? Tem que ter o máximo de cuidado. E pra voltar? Agora temos que tentar subir. Isso aqui é DG na comunidade. Atenção, atenção. Luciano, a nossa função é dar visibilidade, jogar luz sobre esses problemas. Dar voz à comunidade, à população. E se for preciso, a gente vem na porta da prefeitura também fazer barulho. Mas a gente não quer só fazer barulho, a gente quer chamar mesmo a atenção do poder público pra dar uma solução pra esses problemas. Afinal de contas, tem gente que mora ali na rua Petrel há mais de 30 anos e só piorou ao longo dos anos a situação ali da rua. Então é esse olhar que a gente quer trazer. Muitas vezes eu falo e sempre repito, não adianta ficar atrás de um computador, olhando números, dados, estatísticas, sem olhar pra quem realmente importa. Olhar pras pessoas, olhar pro cidadão, olhar pro ser humano. E é isso que a gente faz aqui no Balão Geral e é isso que a gente faz no BG na comunidade. Vamos lá. Nós gritamos, chamamos atenção e nós fomos respondidos. A prefeitura de Colombo disse o seguinte, que já está ciente da situação ali da rua Petrel, da rua Cotovia, que fica ali no Arruda. Inclusive, essas ruas já fazem parte, já estão no cronograma pra fazer ali uma primeira manutenção, porque a situação está extremamente precária. A gente viu aí na reportagem. Do jeito que tá, não dá pra ficar mais, então a gente vai aguardar que essa manutenção primária, né, seja feita. Só que temos uma notícia positiva. A mesma nota que a prefeitura aqui de Colombo mandou pra nossa equipe de jornalismo, diz o seguinte, a rua Petrel, a rua Cotovia, também fazem parte do programa Primeiro Asfalto aqui da cidade de Colombo. Que então, em breve, acreditamos que isso pode acontecer, que o asfalto pode chegar ali na rua Petrel e também na Cotovia. A nota diz o seguinte ainda, que esse programa, primeiro, asfalta via e só depois é que os moradores começam a pagar. Então, é isso aí. Isso é BG na comunidade. Isso é balanço geral. A gente vai, mostra o problema, vem até onde interessa pra buscar uma resposta e volta aqui ao vivo também, pra mostrar todos os lados. Então, essa é a nota mandada aqui pela prefeitura de Colombo. É claro que nós vamos continuar acompanhando e fica o nosso compromisso, não só com o poder público, mas também com os moradores. Quantas vezes mais forem preciso, a gente volta, pra ouvir a população e cobrar também do poder público. Luciano, isso aqui é BG na comunidade. Valeu, Rudinei Vieira, esse é o nosso papel, né? Mas parece que as prefeituras, elas copiam e colam sempre as mesmas notas, né? A rua tal está no programa de pavimentação. Só que a gente não tem uma resposta efetiva de quando. Aí a população, claro, vai ficar mais um tempo aí, sabe Deus, quanto tempo no aguardo. E sim, nós estaremos em cima. Vamos cobrar também o asfalto nessas ruas aí. Afinal, o povo paga imposto, o povo quer asfalto, tem todo o direito de cobrar. Deixa eu falar com a senhora.